Como usar o meu colar aromático? Bom, colar aromático é um colar onde o pingente é um... É um cantilzinho, digamos assim, com um buraquinho. Você vai escolher o uso do colar aromático quando você pretende cuidar do seu pisqueiro, tá? Bom, esse buraquinho, você vai colocar uma bolinha de algodão, tá? Nele, assim. Pega uma pinça que ela vai te ajudar, tá? Pronto. Coloquei a bolinha de algodão dentro do meu colar aromático. E escolhe um óleo essencial que você quer utilizar. Por que a gente utiliza o colar aromático para fins de pisqueiro? Porque o colar aromático é para atingir o sistema olfativo. E o sistema olfativo, ele conversa através dos neurônios olfativos com o sistema límbico do cérebro. Que é onde a gente guarda as nossas dores e nossas emoções. Então, de manhã cedo, você vai escolher um óleo essencial e vai pingar... Uma gotinha aqui dentro do seu colar aromático. E vai usar durante o dia. Nesse caso aqui, eu pinguei a laranja doce. A laranja doce é o óleo essencial da alegria. Ela traz a cor do sol para perto da gente. Traz a alegria. Traz a criança interior. Por isso, os aromas frutados são muito agradáveis para o infantil, para a criança. Então, ficou a dica do meu Aroma Minuto. E pode cheirar, pode usar livremente. Que você vai perceber a sua melhora ao longo do dia, ao longo do uso, ao longo dos dias de uso. Quando você precisa trocar o algodão, é uma pergunta também. Então, você vai trocar este algodão quando você julgar necessário. Se você estiver usando o mesmo óleo todos os dias, que é o que eu recomendo você utilizar durante uma semana, 21 dias. Ou mesmo o óleo essencial, porque é um tratamento terapêutico. Então, é interessante você usar todo dia para você adquirir a percepção do quanto aquele óleo essencial está se conectando aos seus dias. Então, usando o mesmo óleo essencial, você pode trocar o algodão a hora que você quiser. Se você for trocar o óleo essencial, aí sim eu recomendo trocar o algodão. Tá bom? Um beijo e até o próximo Aroma Minuto.